Então, continuando a analogia com as matrizes G e as matrizes H, que a gente inicialmente estudou que as linhas delas são ortogonais, de tal maneira que G vezes H transposto é uma matriz apenas com elementos zeros, a gente pode fazer a analogia dizendo que o polinômio G de X multiplicado por um polinômio H de X, ele vai ser sempre o resultado Xn mais 1. Então, isso indica, assim como o G de X é um fator de Xn mais 1, como a gente havia dito, o H também é um fator de Xn mais 1. Então, na verdade, quando se procura o G de X, como eu disse, a gente vai estar usando essa propriedade. E aí a gente pode representar o código cíclico usando uma matriz geradora. E para isso, a gente vai formar essa matriz simplesmente colocando os coeficientes, digamos assim, dos deslocamentos cíclicos do código, dessa forma, nessa matriz. Então, a primeira delas é o próprio G de X. Então, a gente vai colocar aqui e acrescentar zeros, já que o expoente aqui é R, que no caso seria do polinômio G de X, o R é menor que N, então a gente eventualmente vai completando com zero. E a gente vai deslocando, né? Então, o X vezes G de X me daria essa interpretação aqui na matriz e assim por diante. Então, é possível a partir do polinômio gerador, então, gerar matriz gerador equivalente.